Hello Tá no out, irmão It's me Tá no out Não tá não no out Agora saiu Fala aí galera que já falou Thiago Thiago, estamos aqui em mais um vídeo dessa vez De Paladins novamente, mano Dessa vez para jogar uma chacina aqui com o Zenic Esse cara bem animado como vocês podem ver É, ué Eu estou aqui com a personagem Series Que é a nova suporte A nova suporte E vamos lá Então, vamos lá Então vamos capturar ali Ai meu Deus Ai 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 Para de beber e comer na hora do jogo O que é que eu vou te ver O que é que eu vou te ver Eu vou te ver Ai meu Deus O que é que eu vou te ver Eu esqueci de falar das habilidades dela Ah eu sei As habilidades dela são o seguinte Essa aqui que é a cura né Porque ela é suporte Se eu não tivesse isso Se eu não tivesse isso São seres fortes Obviamente O... A pirar dela é essas... Aquelas bolinhas loucas assim Que dá um dano... Vamos dizer respeitável E quando... Vamos dizer assim Que eu acertei o inimigo quatro vezes Aí... Se eu acertei ele quatro vezes Eu posso me curar E usar, vamos dizer assim A alma dele Para... Me curar Isso é confuso Eu sei Mas eu acabei de matar esse cara aqui Com isso Quando eu atiro nele E aperto o botão F Eu roubo a alma dele E tiro a vida dele E dou pra mim É confuso O F Quando aumenta o número É que dá mais munição Cada vez que acerta ele Aumenta mais o número Aumenta mais a vida que você chegar Então é bom Alô Ai ver Que susto Boa mano Boa Vem comigo Torval Chega ai Chega ai Chega ai Ah meu deus Ele se ativou Mas ele não fez pra guarda Morreu Morreu Perdeu você Aqui Não, não fiz de vida Ok Ah Morri Morri Ai meu deus Ai meu deus Morre dragão do demônio O dragão quase morreu Meu deus Eu não faço essas coisas Mas não tô com a vida Mas não tô com que tá melhor Jogo Oh Que nesse aqui Eve Olha você Toma vida, 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 vida Toma pro fogo Vem torno eu vou bater um pouco naquele cara de pegar a vida brigar não não entra na carga e não deu burrice eu não não sei o amor de deus e agora eu vou morrer o meu Deus quase morri quase morri quase morri Esse Toa Valdir não morre! Vai! É uma vida! Minha ult tá quase! Minha ult tá quase! Gente, muito boa! Você tá doido! Vou ter que comer mais batata palha aqui! Ó, já tô com minha ult! Tô falando que vou usar, mas já tô com minha ult! Aí, o Toa Valdir tá ali! Plenta, hein! Behold, os Drakens! Errou! Oiê! Pessoal, junta um ponto lá comigo, senão não vai dar muito certo não! Caraú, caraú! Está funcionando! Está funcionando! Está funcionando! Meu Deus! Ai, obrigado! Mano, o cara me empurrou pra longe, eu ia morrer! Ai meu Deus do céu! Eu vou morrer ainda! O que que é isso? Não, não vai não! Vai não! Ele vai morrer! Ah! Matamos! Obrigado! Aquela ING ali! Eita, o cara foi ir pra trás, a IV, mano! A IV tá aí atrás! Eu sei, eu tô procurando! Ela tá lá atrás, ó! Ela pegou esse cara de novo! Ah! Ah! Ó, já tirei bastante vida dele! Só que ele tem muito ainda! Tô matando! Tô matando aqui atrás dele! Boa! Matei outro Thorval! Matei, matei! Aí, vem aqui, vem aqui! Merda! Eu vou ver que tá... É... Eu não posso ver que tá escuro porque não falava essa regra! Então, eu tenho que esperar rapidar! Por favor! Ah! Deixa eu fazer a minha primeiro! É a sua, como é o contábil, você faz depois! Você joga eles longe! Você joga aquele negócio de escudar longe! Tá certo! Não desculpe! Ae! Agora sempre vai! Vem, vem! Tente de correr! Enfira! 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 Vá! 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 Boa, moleque! Ah! Que vitória sofrida, velho! Ah lá! Essa bosta aí fez a quadra... É, né? Eu vou ser o primeiro que ela vai matar! Me liga! Não, o segundo! Sei lá! Não, o primeiro mesmo! Olha lá! Pan! 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 O cara ficou parado, velho! Ah, meu Deus! Uhuuu! Conseguimos! Eu não... Ela não me matou! Olha lá! O único representante do time é quem? Eu aqui! Então foi isso, galera! Muito obrigado por ter assistido até aqui! Se você gostou deixa um joinha, compartilha o vídeo e favorita para ajudar na divulgação do canal! Então... Então é isso! Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!